Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal com essa carinha linda que eu falei pelas... Eu resolvi gravar esse vlog, gente, porque eu vou ficar uma semana sozinha em casa com a Bela Porque pra quem não sabe, eu moro com a minha mãe, mas a minha mãe foi viajar, mas ela não me levou E eu fiquei aqui com a Bela sozinha, até porque eu tenho faculdade e tudo mais Eu vou mostrar tudo pra vocês como vai funcionar Não sei se esse vlog vai ser um só ou se vai ser dividido em dois, porque é uma semana, né? E aí hoje me deu um xilique, sabe? Eu falei assim, vou fazer faxina nessa casa inteira pra ela ficar limpinha Pra semana eu ir só mantendo, né? Já arrumei a cozinha, fiz uma faxina na cozinha, gente, joguei água Mas aí eu acabei não gravando Aí vocês podem ver que eu tô de qualquer jeito aqui, todo feio, meu cabelo tava todo coisado no coque Aí eu soltei aqui, passei só um corretivo pra gente falar com vocês Que agora eu vou gravar o resto da casa, a minha faxina, que eu vou fazer no resto da casa Porém, antes de eu continuar minha faxina, eu vou descer um pouco com a Bela Pra ela brincar um pouquinho no parquinho, porque todo dia ela desce, sabe? Não gosto de deixar a Bela infornada dentro de casa Olha essa criança, já tá indo, já sabe que vai, né? Eu levo a agonha dela, leva a sua água pra mamãe, que eu vou beber água e já vou Pera aí, bebê, me espera aí na porta Gente, ela espera mesmo Ela espera eu ficar pronta pra descer, de verdade Ela é muito obediente, sabe? Não parece que ela tem um ano de tão esperta que ela é Já vou Chegamos, né? Vamos brincar Bela, mostra o seu chinelinho, como é fofo Deixa eu ver Ai, que bonito Gente, agora eu vou lá no mercado Mercado, assim, quase perto da minha casa, né? Mais ou menos Mas eu tô com muita vontade de comer uma receita Que eu vou fazer pra vocês no canal, vocês vão ver Ou nesse vlog, ou no outro vocês vão ver como faz Mas nesse vlog vocês já vão ver o que a gente vai fazer Uma das primeiras coisas que a Bela prendeu a falar é uau uau E aí quando ela vê, ela fica doida, ó, ela falando Procurando Gente, ela ama muito Tá show Será que a gente vai ter um depois que a Bela crescer e morar Realmente sozinhas? Gente, olha a cozinha que eu limpei Tudo, chão, parede, tudo Eu já dou e limpei Vou mostrar o que eu comprei aqui pra vocês Olha só, gente Primeira coisa Primeiro sorvete de creme Patata palha Leite poderizado Bilis E chocolate do padre que eu amo muito pra fazer brigadeiro Hoje eu vou fazer um jantar completo Agora, gente, antes de eu continuar a minha faxina Que essa coisa tá uma bagunça Eu vou dar banho na Bela E aí depois que ela dormir eu vou continuar Gente, sim, a Bela toma banho em pé Eu falo pra vocês que ela é muito mocinha Tipo, eu deixo ela na banheira Mas hoje eu quero dar um banho mais rápido Porque ela tá com muito sono Não é que você tava banho sozinha? Em sozinha não, em pé? Não é que você tava banho em pé? Não A gente vai usar esse sabonetinho no neném, né? Ela tá se olhando na câmera, ó Tá bonita? Ai, que bonita Ai, gente, eu gosto muito do mamadinho da minha mamãe Essa é a receita da minha tia original Tô imitando a cerveza dela que é muito gostosa Que eu adoro E ela falou pra mim Que eu tenho que pegar uns Seis, oito bis Tem que ser essa forma assim Sabe? Que tem um furo no meio Vou picar esses sete bis aqui Picados Assim, gente São camadas É um bolo De sorvete, sabe? Muito gostoso E aí eu vou colocar agora o sorvete Próxima camada de sorvete Já forrei Agora eu vou colocar no freezer Olha, você não precisa assim Vedar e deixar fechado Mas eu prefiro Porque eu tenho medo de ficar com gosto de freezer Sabe? Agora, pro próximo passo Eu vou fazer um brigadeiro Com moça E chocolate do padre Gente, esse é o segredo da minha tia Que ela passou pra mim Que também é o meu segredo Que agora já não virou segredo Que é o melhor Fica o melhor gosto do mundo E com a... É, quali não E manteiga sem sal Só que eu só tenho com sal Então eu vou fazer assim mesmo Uma colher de manteiga Tudo no fogo baixo, tá? Que fica mais gostoso E sem pedacinho Agora eu vou colocar o moça inteiro Tá? Esse daqui é o 50% cacauro É bem gostoso Tem o 100% também Também é gostoso Mas é mais amarguinho Sabe? Eu gosto mais doce Pra fazer brigadeiro Mas olha Aí eu falo do padre Mas eu dou esse prédio, certo? Agora eu vou ficar mexendo aqui No fogo baixo Até... Antes de virar um brigadeiro Sabe? Antes de ficar durinho Aí eu vou parar E vou deixar esfriar E eu já vou te mostrar O próximo passo Eu tava boleando Então eu desliguei Olha como ele ficou Nessa consistência Tchau 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 Pronto, gente Eu fiz faxina Eu fiz faxina na cozinha Que vocês não viram Mas foi muito pesada Minhas peças estão até tremendo Eu fazia assim no chão Com a bucha Porque é tudo porcelanato Então é muito bom pra limpar Só que aqui Eu passei uma vassoura Depois passei buchinha E depois passei um pano Mas aí já passei pano em tudo Já tá tudo limpo Agora eu vou no banheiro Mas eu vou tomar banho E vou lavar o banheiro Então eu não vou filmar, tá gente? Agora o resto da casa já tá arrumado Porque eu não fico no resto da casa Eu não fico no quarto do meu irmão Nem no quarto da minha mãe Então já tá tudo arrumado lá no canto deles Por enquanto então Eu vou terminar a minha sobremesa lá na cozinha Pego Nosso bolinho primeira fase Depois de colocar a brigadeira A gente coloca mais bis picado Fazer uma camada bem de tudo Do resto de todos os bis Fica assim, sabe? Agora mais uma camada de sorvete de creme Deixa eu mostrar pra vocês Quem que acordou? A bela gostosinha Ficou assim Agora eu vou tampar e colocar no freezer Aí daqui duas horas eu posso pegar E vai estar prontinho pra desenformar E comer Vocês vão ver como vai ficar depois Acabou de chegar um frango Peito de frango na Rappi Porque esqueci de comprar no mercado, gente Vou lá E gente, eu vou passar essa máscara aqui Que é de morango e menta É tipo um coquetel, sabe? É dessa marca aqui, Love Potion Que eu comprei na Beauty Fair Foi 30 reais, foi caro Só que assim, muito gostosinho o cheiro Eu vou usar e vou falar pra vocês como é que ela é Agora eu vou secar meu cabelo E vou falar pra vocês se essa máscara funciona Eu sei que o cheiro é muito bom E achei um pouco forte Mas é que eu sou tão chata Que não conta isso É bom sim E já tava um pouco bacio Mas agora é a hora da verdade Porque eu vou secar E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Tipo assim, olha que eu nem usei 10 minutos Porque fala de 3 a 10 Aí eu usei acho que uns 5, 6, 7, por aí Gente, olha como ficou Caraca, eu achei hidratado Porque eu passei até na raiz, gente Eu tava precisando até na raiz Olha Sei lá, achei bom Achei muito bom Nossa, aqui o lugar tá mais macio Que delícia Gente, eu gostei Imagina se eu usasse tipo certinho Ia ficar bom Achei que deixou até um brilho Gostei Gente, olha quem chegou aqui Oi Oi Agora eu vou fazer o estrogonofe Mas eu vou aparecer aqui com ele pronto Porque vai tá no canal a receita E ele vai filmar pra mim Ele vai me ajudar a gravar, né O estrogonofe ela é muito boa Espero Gente, esqueci do vlog Enfim, ó Fiz aqui comidinha Estrogonofe Já tá até quase acabando Que a gente comeu um monte Tava boa, é sério Então, gente Vai lá ver essa receita maravilhosa Do jeito que eu faço Eu sei que estrogonofe é fácil Todo mundo sabe Só que cada um tem seu jeito Vai lá ver meu jeito Que é muito delícia Arrozinho também Já tá acabando Tava tudo cheinho, gente Vou até colocar uma foto aqui pra vocês Um bumerangue Sei lá que eu fiz Pra vocês verem como tava uma delícia Batotinha Palha E planta Ali Ih, gente Ainda tem essa treze Ela já tá pronta Aí eu vou desenformar em um lugar E vai ficar um bolo de sorvete Vocês vão ver como vai ficar Muito fofo Tcharam Nem era pra ficar assim Mas, gente Talvez se você fizer Vai ficar melhor que isso Mas Já ficou bom Tá com uma cara boa, gente Olha Hum Não come agora Hum Eu gostei Gente Não, grava de novo Vai, vai, vai Não vale Eu tô sozinho Não vale não Gente, meu tio tá aqui Ele veio aqui pegar a colopcita Calma Tá bom? Tá bom? Oi, gente A gente já tá no dia seguinte E a gente Olha o que a gente fez hoje É que eu gravei Mas eu vou colocar cenas agora A gente foi num buffet E ficou a tarde inteira E aí eu gravei algumas cenas Vai passar agora Bom A gente Vocês sempre vão Acho que vocês viram tantos vídeos da gente nesse buffet Foi o mesmo que a Bela fez um ano, sabe? Sempre tem aniversário lá Acho que vocês já estão cansados, né? Por isso que eu não queria gravar lá Mas, enfim Tá aí Só pra mim não deixar em branco, né? E agora eu tô aqui com a Bela Ela tá jantando O estrogonofe que eu fiz ontem E suquinho de quê? Laranja Laranja Ah, tá com o estúdio ali Mas eu não vou mostrar ele Ele não quer ser mostrado E... E eu Ah, a gente quer comer alguma coisa Mas a gente tá cansado Das coisas que a gente Tipo Compra, né amor? Ah, a gente queria fazer Uma coisa gostosa e saudável Sabe? Não comer merda Só que a gente não lembra De comidas agora, sabe? E a gente não sabe o que fazer Não sabe o que fazer E a gente tá procurando Coisa no rap Gente, meu sonho É que o rap Tenha uma parceria comigo E aí, gente Amanhã eu tenho aula Eu tenho aula Mas eu não vou Porque a Bela Eu não sei Parece que ela sente, sabe? Ela tá muito apegada E... Não sei Eu tô choroninha agora E aí eu falo assim Eu não vou amanhã Não vou amanhã Eu não consigo E aí eu vou só Eu vou tentar ir terça-feira Pra faculdade Mas... E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser Eu acho que se eu for Se eu tiver coragem Ela fica com a Maria Que trabalha na casa do Sturt, né? Mas eu não sei se eu tenho coragem Não sei Vocês vão ver nos próximos E, gente Eu vou chamar isso daqui de reality Porque vai ser uma semana Que eu vou gravar tudo Que eu vou fazer Então... Já se inscreve no canal Já deixa o seu like Não tá foco É Não tem manteiga? Margarina Margarina? Tem? Tem margarina? Vocês entregam aqui Nessa hora não dá mais Por favor Dá pra ir buscar? Dá tempo? A gente consegue buscar agora? Ok Obrigado, então Obrigado O que ele falou? Ele falou Não, porque a gente Porque a gente vai começar A lavar a padaria agora Ele falou assim Não Que não dá pra entregar mais pra gente Porque eles vão começar a lavar a padaria E hoje é domingo E está muito tarde Ele falou Vocês poderiam buscar? Falou Perguntei pra ele se a gente podia Ele falou Com certeza Eu falei É, né Mas a gente Se entregar Vocês não entregam, né? Ah, então pode buscar Então vai correr Eu estou indo Eu estou indo Foi assim, gente A gente ligou lá na padaria Pra ver se eles tinham manteiga Porque eu estou fazendo macarrão Você precisa de manteiga Pra soltar ele, né? Estou fazendo macarrão Com algum molho Que ele ainda não decidiu Qual que vai ser Eu perguntei pra ele Se é vermelho Ou aquele molho estroganoff Ela vai escolher sozinha Eu sou um cara muito indeciso, gente Enfim, ele vai lá buscar a manteiga Vai sem celular Vai correndo Se não eu vou ter que te resgatar Né, minha vida Gostosinha O macarrão está aqui Cozinhando A carne está descongelando E aqui está um queijo ralado Aí aqui está um molho de tomate Só que está fazendo molho vermelho E molho de creme de leite Pra eu poder fazer molho estroganoff Vocês sabem que eu sou viciada em estroganoff Vocês perceberam, né? Só que fica muito gostoso Muito gostoso De verdade Nem sei se existe Mas eu sei que uma vez eu fiz com a minha amiga E ficou muito bom Vou mostrar o resultado pra vocês depois Gente, a Bela comeu tipo duas colheres de estroganoff, né? Aí eu estou dando outra opção pra ela Que é uma papinha E depois que ela come a papinha Eu ainda vou oferecer o macarrão que eu estou fazendo E assim, gente Eu queria falar uma coisa pra vocês Se o seu bebê tem dificuldade pra comer Sabe? Não dificuldade É malto de dizer Tipo assim, se ele não gosta de ficar comendo várias coisas Sabe? Que ele gosta Que ele geralmente Criança que mama Não gosta de comer assim muito, né? Tem assim Esse probleminha As mamães tem esse probleminha O nenenzinho é mais enjoado Que é comer só coisas Certas coisas O importante e o segredo pro seu bebê comer bom Comer certinho É insistência Você tem que insistir Só coisas boas Não parte pra coisa ruim Sabe? Eu acho que tipo assim Não tem problema você dar uma vez ou outra Ou uma coisinha assim Tipo uma batata frita Ou assim Pra ela provar Alguma bolachinha Assim Não faz mal assim De vez em quando Sabe? Mas agora sempre não Sabe? Tem que oferecer sempre Várias opções Que uma hora Ela vai gostar de alguma coisa E aí você fala assim Nossa, fica Vai misturar tudo na barriga dela Gente, não Não vai Porque De pouquinho em pouquinho Enche a barriga dela Mas também A gente não tem que pensar Que ela tem que comer Que nem um adulto Porque o estômago De uma criança É tipo assim, sabe? É pequeno Não é igual o nosso Tipo Não sei Então assim Só queria falar pra vocês Não desistirem da alimentação Dos seus filhos Na alimentação saudável Só isso Uma coisa também Que a Bela não tava fazendo Era tomar vitamina Ela não queria tomar vitamina Porque tem um gosto ruim, né? Comecei a colocar no suquinho Gente, ela toma tudo Toma tudo sem saber Então ela toma vitamina em dia Toma tudo Não coloca nada pra fora Não sente o que que é Então só queria dar essa dica aí pra vocês Gente, olha Eu não sei vocês Mas eu gosto do macarrão Bem gordinho assim, sabe? Só assim que eu Gente, acabei de chegar Não foi nada demais, sabe? É Comprei Comprei uns docinhos pra Bia Gente, ele foi ali na esquina Parece que ele foi, sei lá Pra guerra Eu cheguei e eu brinquei com ela Prendi que eu fui assaltado Só fiquei puto com uma coisa Porque na hora que eu tava chegando aqui No apartamento dela Tinha um senhorzinho de terno Falou pra mulher dele Olha ele Nessa hora com o saco lá na rua Olhei pra ele e falei Aí olha Olha isso amor É o que eu comprei pra Bia Amor, por que que você comprou um creme de molho? Pra deixar aqui na sua casa Mas tem quatro aí? Eu sei Obrigada, amor Tinha quali Não tinha margarita Então, a gente falou tem A gente falou assim Tem Tem Quali Manteiga É a mesma merda Por que que você comprou dois cremes de leite, amor? Porque eu não sabia qual cara é melhor São diferentes Amor, já estamos aqui Eu sei Você fez isso É porque eu gosto de estrogonofe Sabe por que o senhor fez isso? Porque ele viu que eu usei um ontem E eu vou usar um hoje Aí ele tá comprando a mesma quantidade Só porque eu usei, né? É, porque eu Ai, amor Por que você fez isso? Porque eu gosto de estrogonofe Comprou mais um ainda Não comprei não Só comprei dois Comprei isso, amor Aí eu comprei um monte de chocolate pra ela Esse que ela gosta Peguei o troquinho em Babalu E um try Necessário Tá, vou terminar aqui Olha, gente Tá pronto Vamos ver se é bom Deixa eu comer primeiro Vou esperar assim um pouco É bom Limanada Não sei se ela tá boa também Porque eu não pervi Pode ser que esteja sem açúcar Tá delicioso Eu não tô fingindo, gente Oi, gente Começando mais um vlog Hoje, dia seguinte Da continuação do reality Uma semana morando sozinha Eu Tô fazendo um suquinho pra Bela De mamãe e laranja Vou filmar pra vocês Ela já comeu E aí eu tinha pedido no rap Mamãe e laranja Porque tinha acabado aqui Porque eu dou sempre Suco de laranja, né? Aí Só que eu já dei de limonada E já tá na hora de voltar Pra laranja e pro mamão Pro cocodela sair mais molinho Aqui eu comprei 5 laranjas limas E um mamão Pra fazer um suquinho delícia E outro pra beber Olha, gente Eu lavei aqui bonitinho Cortei só um pedaço assim Ó, do mamão E o resto Eu vou guardar na geladeira Enrolado com papel alumínio Consumir rápido Tem que consumir isso daqui rápido Hoje, noite, também faço de novo E a gente já dobrou pra ela comer Como se fosse até aqui E já acaba Eu espremo as laranjas Isso aqui é laranja lima É uma laranja bem docinha Eu pego o mamão Assim Coloco na peneira E eu vou esmagando ele Pronto, o suquinho pronto Misturar Não adiciono açúcar Não adiciona nada Assim, já é muito docinho Muito mesmo Porque o mamão já é doce Laranja lima Muito mais Não precisa de açúcar Nada, nada, nada Perfeito assim, natural Gente, com a tabela Tá brincando ali Eu vou mostrar pra vocês Qual a vitamina que ela toma Toma essa vitamina aqui Da Caliamon Que eu acho muito boa Deixou ela com mais apetite Só tem que tomar muito cuidado Porque ela é de vidro Mas é bom que ela é gigante Vem muita E não é muito cara É 30 reais Bom gente, geralmente Eu misturo esse Caliamon No suco Só que como o suco Já tá todo misturado Com o mamão Com mais de uma coisa Eu não vou misturar Pra não ficar três sabores Mas quando é só laranja Eu coloco o Caliamon Junto no suco Porque é melhor E ela aceita mais Sabe? Do que ficar colocando Na boca dela Ela toma tudinho E feliz ainda Gente, vou dar essas duas vitaminas aqui Neutrofera Ela também toma Ela não gosta Não foge Não foge Não foge Olha o que eu fiz de janta Carne moída Feijão Arroz fresquinho E ovinho E vou fazer um suquinho de laranja pra Belinha Gente, a gente tá aqui Com o Japa, né? Eu esqueci minha câmera Não, esqueci minha câmera não Esqueci a bateria da minha câmera Já já a gente vai na dentista A gente tá bem Bem, bem atrasado, né? Tô bem atrasado Gente, olha onde a gente tá indo A Bela Evu Dentista da Bela E o meu dentista também Adoro Chegamos Chegamos Bela, vai lá no chão Bela, vai lá no chão Bela, vai te dar uma corte Bela, vai te dar uma corte Eu não vou pegar você no colo. Que beleza! Ela já chegou. A última vez que a Bela veio aqui, ela nem andava, né? Ela tinha um dedo, os dois. Vai lá, bebê. Vamos andar pro tio. Vamos tocar violão? Vamos ver a tia Laura. Eu vou ver o set, aquela com flor. A Tânia? Isso. Vou te mostrar uma coisa. Você tá colocando um grãozinho de arroz, né? É. Aí a pediatra brigou comigo, falou se não deveria. Só que eu... Não. Pediatra, pediatra, medita dentista. É, eu pensei nisso, mas minha mãe... Pediatra não é. É. Porque tem muito médico, e alguns dentistas também, que eles falam pra usar a cena, mas não tem necessidade. Porque o flor é uma proteção. O problema é que a maioria das pessoas, elas não recebem nenhuma informação quanto a quantidade. E daí, quando eu faço no comercial, o que que é? Aquela escova cheia de pasta, né? Então as pessoas acham que em casa, isso tem que ser feito. Né? Mas até ela completar os três anos, é só um grãozinho de arroz. Só esse pouquinho mesmo que você vai usar. Eles são uma que seja de cabeça pequena, pra não machucar ela, porque a boquinha é muito pequena, né? E essas de bebê, elas têm a cerveza extremamente macia, que é o mais indicado. Gente, filha! Ixi, você quer... Ela já quer abrir. Dá pra mim, velho. Deixa eu abrir. Quer abrir? Ah, depois a gente vai lá, né? Pode dar pra ela. Depois pega. Oi, gente. Resolvi gravar esse final de vídeo com desabafo. Vai ser só um vlog. Eu pensei que ia ser um reality, com vários vídeos, vários vlogs, porque várias coisas iam acontecer, mas tudo saiu do meu controle. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Bom, essa semana que eu tô sozinha com a Bela, eu percebi várias coisas, sabe? Principalmente que a gente tem que se importar mais conosco, sabe? Eu sou uma pessoa que me importa muito com as pessoas. Sempre penso no que as pessoas vão pensar. Sempre penso em como eu posso ajudar outra pessoa, pra pessoa não achar nada ruim de mim. Sempre penso que eu tô incomodando, tipo, eu sempre quero... Enfim, sempre penso nas pessoas, né? E quando dá pra ser o contrário, ninguém pensa em você, entendeu? Ninguém pensa duas vezes pra poder dar um jeito, mudar a rotina pra te ajudar, entendeu? Isso não é uma indireta nem nada. Eu só tô, tipo, falando mesmo uma coisa que eu nunca entro muito em assunto... Só tô falando mesmo, porque eu tenho certeza que tem gente que se identifica aí. Eu gosto de falar as coisas que vocês se identificam pra vocês não se sentirem sozinhas, né? E agora que minha mãe viajou, gente, ela que me ajudou na faculdade, que me ajuda em tudo. Essa semana eu iria na casa do Stuart, né? A Bela ia ficar com a mulher que cuidou dele, que trabalha lá. E tava tudo certo pra isso. E eu ia falar pro meu fretado, que passa aqui em casa, passar lá. E só que ele não quis passar, entendeu? Dificultou toda a minha vida. E passar lá perto, ele pode muito bem ir ali, só... Aí a vez dele vir aqui, ele vai lá, entendeu? Que é bem perto de onde ele passa. Só que ele quis dificultar, entendeu, gente? Porque tem gente que não tá nem aí mesmo. Mesmo contando toda a história. Pago caro pra caceta no fretado, mas enfim, né? E aí, eu não queria ir de ônibus, porque se eu for de ônibus, eu saio mais cedo e volto mais tarde. Então, há mais tempo sem a Bela. Com alguém que ela... Uma rotina que ela não tá acostumada, que ela tá acostumada a ficar com a minha mãe. Então, assim, eu só queria ir de fretado. Até aí, tudo bem. O pai do Stuart, todo mundo tem... Lá no Stuart, gente, eles são os amores tentando me ajudar. Olha, eu vou chorar de falar disso. Eu nunca chorei. Nunca chorei falando disso. E eu também amo muito a minha família. Enfim, eu tentei pegar outras alternativas, né? Pra não incomodar, né? O Stuart só na casa dele, ninguém. Eu fui em várias alternativas pra alguém me ajudar a ficar com a Bela. Pra mim, a faculdade. Pra mim não faltar uma semana, né? Que são muitas faltas. E, cara, ninguém quer sair do normal pra te ajudar. E agora eu vejo, tipo, quem são as pessoas de verdade, sabe? As pessoas com quem eu falei, com quem eu pedi. As pessoas que não fizeram me sentir mal. E, assim, nessa, ficando sozinha uma semana aqui, eu vejo quanto a minha mãe tem valor pra gente, sabe? Quanto a minha mãe me ajuda. E eu sempre dei valor. Só que, assim, agora eu tô dando mais. Mas que aí minha mãe brigue muito. É, que faz parte, né? Ela é minha mãe. Eu vejo que só os nossos pais estão do nosso lado. E eu queria falar pra você valorizar seu pai e sua mãe. Porque é isso que eu aprendi desse vlog aqui. Então foi esse vlog, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau.